O dia em que o mundo descer e não for carnaval Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final Na entrada a gira de fogos pra quem nunca viu Vai ser descobrita, letrália, granada e fuzil É a guerra civil, o dia em que o mundo descer e não for carnaval Não vai nem dar tempo de ter um ensaio geral E cada mala da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E a alegoria é um tremendo arsenal O tema do livro vai ser a cidade partida O dia em que o corpo lê na avenida O mundo descer e não for carnaval O dia em que o mundo descer e não for carnaval Eu errei, né? Você não erra, a gente erra junto Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final Na entrada, rajada de fogos pra quem nunca viu Vai ser descobrita, letrália, granada e fuzil É a guerra civil Do dia em que o mundo descer e não for carnaval Não vai nem dar tempo de ter um ensaio geral E cada mala da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E a alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partida O dia em que o couro come na avenida Se o povo descer e não for carnaval Mas se curta, o povo vira de corte Sua lagada em favela Mostrando a miséria sobre a passarela Sem a fantasia que sai no jornal É, vai ser uma única escola Uma só bateria Quem vai ser jurado? Ninguém gostaria Pois desfile assim não vai ter nada igual Não tem órgão oficial Nem governo, nem liga Nem autoridade que conta essa briga Ninguém sabe a força desse pessoal Diz aí Pois é melhor eu poder morrer Nesse povo alegria Senão todo mundo vai sambar No dia em que o mundo descer e não for carnaval Oh, sorte! Wilson das Neves Emicida! Uma salva de palmas Wilson das Neves e essa banda maravilhosa Muito obrigado a todos E a todas